Música O período da quaresma começa na quarta-feira de cinzas e se estende até a quinta-feira santa, que em 2017 cai em 13 de abril. Nesses 40 dias, fiéis católicos fazem jejum de alimentos ou deixam de lado hábitos alimentares em forma de penitência, como é o caso do seu Cícero Juvenal. Aqui geralmente a gente quer comer muito peixe, na semana santa mais ainda, né? Porque a carne bovina, carne vermelha, é muito ofensiva. Eu já tenho uma certa idade, a minha esposa também, não pode comer carne vermelha, é só carne branca. Então, peixe é a melhor pedida. Na quaresma, o consumo de peixe tende a aumentar. Tem de todos os tamanhos, gostos e preços. Qual é o peixe que mais sai aqui na época de semana santa? É o tambaqui, né? E o preferencial, o diferencial é o tambaqui do rio, né? Que o pessoal busca muito a tradição de comer o melhor, porque o do rio, ele é outro gosto, mais saboroso, mais gostoso, né? E a pessoa busca muito, né? Como você viu, três clientes estão comprando três tambaqui do rio para levar para se deliciar, né? Na sua casa. E a procura mais na semana santa. Toda época é o tambaqui, e o piarucu e o matrichão. E o preço varia de quanto? Paria de 40 reais a 250. A tradição é antiga e tem relação com o que a data representa para os católicos, a morte de Jesus. Quem segue a religião acredita que a carne vermelha simboliza o corpo de Cristo, que derramou seu sangue para salvar a humanidade. Por isso, abster do alimento é uma forma de respeito ao sacrifício. Então, para todo cristão, a quaresma vem justamente ser isso, um convite a uma maior proximidade com Deus, através de uma busca maior pela santidade, revisando o seu modo de agir no mundo. Para a igreja católica, o significado da quaresma é um tempo litúrgico de conversão, de penitência. A quaresma sempre acontece após o carnaval, na quarta-feira de cinzas. São 40 dias de muita oração, de muito jejum, de muita penitência. É um período no qual o cristão busca fazer uma grande revisão de vida, se preparando para a vivência da Páscoa. Todas as religiões têm períodos de reflexão, e esses tempos fazem parte da disciplina religiosa.